Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que João Gomes acabou falando sobre a saída de seus músicos Também que vitiam tecla, que era tecladista de João Gomes Acabou se pronunciando mais uma vez E o cantor já apresentou aí o seu novo tecladista Venha ver Mas esse é o assunto que eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, pra você que não sabe o que está acontecendo mais cedo Eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre uma notícia que repercutiu bastante na noite de ontem Que foi o desligamento de dois dos músicos de João Gomes Que no caso é Vitinho, que era tecladista Onde segundo o mesmo, em poucas palavras, ele não sabia que iria ser desligado da banda E do guitarrista Vinícius, que é irmão de Vitinho Onde como seu irmão foi lá e saiu, ele resolveu sair também Esse caso vem repercutindo bastante nas redes sociais E no dia de ontem, Vinícius e Vitinho acabou se pronunciando através de suas redes sociais Eu trouxe o assunto mais cedo, como eu falei pra vocês anteriormente E dessa vez, Vitinho acabou usando seus stories e gravando um vídeo para esclarecer melhor O porquê de sua saída E eu vou mostrar aqui pra vocês Olá meu povo, ó, tô passando aqui só pra agradecer a todos Que tão mandando uma mensagem de carinho, de apoio O desligamento da banda João Gomes é oficial Eu não faço mais parte, nem meu irmão Vinícius faz mais parte Mas eu só quero aqui agradecer a todos os meus fã clubes Fã clubes da banda, que tem um carinho enorme por a gente E também não tão entendendo nada Mas eu espero em breve encontrar com vocês novamente E só vou pedir uma coisa a vocês, que se escutar algum comentário negativo Alguma coisa do tipo sobre a gente Não dê ibope, não acreditem Porque quem me conhece sabe a pessoa que eu sou Quem conhece meu irmão também Sabe quem ele é Já passei por outras bandas E as pessoas que eu já trabalhei sabem o meu comprometimento musical É o comprometimento que eu tenho com a música Porque a música sempre esteve presente na minha vida desde criança Mas é isso, Deus sabe o que faz E ele tá no comando de tudo Pois é rapaziada, como vocês viram Vitinho Teclas falando um pouco sobre sua saída da banda de João Gomes Mas o real motivo ele acabou que não revelou Acredito que esse assunto, acho que hoje aí ele já vai ser finalizado E aí quem passou a ser tecladista de João Gomes foi Toca Netinho Pra vocês que não sabem, até 2021 ele tocava para Vitor Fernandes E agora eu vou mostrar um pouco dos stories que ele acabou deixando lá no seu Instagram E ensaiando com a banda de João Gomes na noite de ontem Vejam Respindo do ensaio ainda, viu galera Indo pra casa agora Bora ver, Edson E aí esse ensaio hoje E aí, Cebolo, o que você tem que falar aí? Já foi, tá se mandando pra tudo Vem, cara Viu É arroz Pois é rapaziada, pra vocês que não sabem como eu falei anteriormente Ele já fez parte da Top Eventos tocando para Vitor Fernandes E ele saiu no ano de 2021 E agora ele volta novamente para a empresa Só que trabalhando com João Gomes E aí João Gomes também Ele acabou deixando alguns stories Lá no seu Instagram falando um pouco sobre sua saída que eu vou ler aqui pra vocês Porque aqui não é ao vivo, mas dá pra perceber que é tudo ao vivo, rapaziada E aqui rapaziada, João Gomes foi lá e colocou assim Marcou 21 teclas, que no caso era o seu tecladista Com a foto falando assim Despedidas são ruins, mas eu ainda amo vocês Obrigado mais uma vez A gente vai levar cada aprendizado e lembrança até onde Deus quiser Precisar, tô aqui Foi isso aí que João Gomes acabou deixando lá nos seus stories Ele falou mais algumas coisas sobre Vinicius, que era o guitarrista Vou deixar aqui aparecendo pra vocês Ele não falou muita coisa, deixou algumas coisas lá Escrito no caderno, mas não deu pra perceber muita coisa Mas não mais rapaziada, foi isso aí João Gomes falando Onde supostamente aí o que dá pra perceber Que a amizade de ambos ainda continua E aí o que é que vocês acham sobre isso mesmo, hein Deixa aqui embaixo nos comentários Porque o seu comentário é super importante Bom gente, esse foi o vídeo de hoje esclarecendo melhor aí pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Um abraço e até qualquer momento Tamo junto Tchau